Fala galera, tudo bem? Galera, como vocês estão aí? Como estão as vendas? Gente, por aqui, vou ser bem sincera com vocês, esses aumentos todos, aumento no combustível, aumento nos produtos, está complicado, está assustando muita gente. Dá um bom dia pro pessoal, amor. Bom dia, gente, tudo bem? Verdade, tá assustando mesmo? É isso. E gente, nesse vídeo a gente vai falar pra vocês um pouco do que está acontecendo, da realidade que está acontecendo. Por exemplo, o óleo, ele subiu novamente, tá? Ontem eu fiz uma pesquisa na rua, hoje eu já fiz uma pesquisa online aqui, gente. Ele está custando por faixa de R$10,50 e tem lugar vendendo por R$11,00 já, tá? O óleo aqui já está R$11,00 no varejo, tá gente? No atacado, eu tive relatos aqui também do óleo a R$10,50. No atacadão aqui de Juiz de Fora, o rapaz falou comigo ontem. Então gente, o que está acontecendo? O meu preço aqui, ele está R$9,50, tá? Para os meus clientes aqui, mas a gente limitou apenas R$2,00 por cliente. Por quê? Gente, a gente teve uma experiência aqui no final de semana, né, irmão? Verdade. O cliente vim e pegam um fardo, galera. Então, para evitar da gente ficar sem os nossos clientes, a gente teve que limitar, tá? E acaba acontecendo que as pessoas que mais fazem isso são pessoas que nem nossos clientes não são nossos clientes fixos ali. Então, eu tenho que pegar R$6,00, R$7,00 para evitar isso aí. A gente limitou R$2,00 para o cliente e fica tudo bem. Exatamente. E gente, o que acontece? O óleo aumentou de novo, mas como eu ainda tinha um pouco de óleo aqui, eu vou manter o nosso preço, R$9,50. A gente está bem abaixo do principal mercado da cidade. O principal mercado da cidade está vendendo a R$10,50, então a gente está R$1,00 abaixo. E como o movimento deu uma enfraquecida com todos esses aumentos aí, a gente pegou, galera, pegou esse limão aí azedo, né, irmão? Esse cabelo acaba fazendo uma limonada. Fizemos uma limonada com ele. Vê só o que eu fiz. Peguei, galera. Tive que tirar o coelho da cartola para poder tentar reverter essa situação e manter nossas vendas, que assim, não caiu muito, né, irmão? Foi um pouquinho de coisa. É, assim, não caiu, mas eu percebi que o pessoal deu uma assustada. Deu uma assustada. A grande assustada que deu foi no pão. É, no pão, galera, a gente teve que dar uma reduzida drástica na quantidade para evitar prejuízo, né? E aí a gente percebeu que com esse aumento do pão assustou bem a galera. E deu a calhar que a gente estava meio que sem promoção, sem usar a nossa placa lá fora. Verdade. A gente sentiu que deu uma murchadinha, deu uma desanimada e tal. Apesar que o nosso número de vendas continuou bom, continuou legal, mas não estava mais indo para frente, para frente, para frente. Exatamente. Continuou legal, não caiu, tá? Manteve. Só que, é, manteve de outros produtos. Porque esses produtos aqui de matinal, é matinal, né? Matinal. Esses produtos matinal, meio que deu uma caída, mas compensou com os outros produtos de limpeza que a gente está vendendo muito bem. A gente está vendendo outros índices aqui muito bem. Exatamente. Então, assim, a gente ficou com medo desse aumento aqui de ter passado uma outra visão de outro aumento de outras coisas. Exatamente. Aí, jogamos para fora. A impressão que deu, gente, é que aumentou o pão. Aí, o pessoal viu que aumentou o pão aí, botou na cabeça deles que aumentou tudo aqui. Mas, na verdade, não foi só o pão e a responsabilidade do pão foi da padaria. A gente só passou porque realmente subiu. Mas aí, os nossos concorrentes aqui, tem alguns vendendo um pouquinho mais barato com a gente, 5 centavos mais barato e é onde está assustando e está demordendo os clientes para lá. Exatamente. Essa é a diferença de pão. De 5 centavos, tem uma estraquecida nesse setor matinal. Agora, o coelho da cartola, gente. A gente tirou o coelho da cartola aqui. Eu vou mostrar para eles ali fora. Eu acho tão engraçado quando você fala que tirou o coelho da cartola. Tirei o coelho da cartola. Quem falou isso contigo ontem? Ah, amor, menos. Gente, ela está querendo roubar os meus méritos agora. Deixa eu ir ali e mostrar para vocês. É, né? A cara dela, olha lá. É claro, gente. Eu fiquei uma hora com ele. Eu fiquei uma hora falando com ele. Que isso, cara. Que amor. O aumento do pão assustou os clientes. Falei, amor, assustou os clientes. Estou falando do coelho da cartola que eu tirei agora. Calma aí que eu vou mostrar para o pessoal. Gente, qual que é o coelho da cartola? O coelho da cartola, tá? Que aquela jogada nível hard é você jogar os super notáveis para fora. No caso desse daqui. Eu segurei ele. Esse daqui de baixo, o arroz. E esse daqui que é o assunto. Esses nunca falham. Nunca me deixam na mão. Então eu vou mostrar para vocês ali. A nossa jogada. Ele falou assim. Chega de miojo. Nossa jogada de crack. Ah, ele chega de miojo. Chega de miojo aqui, galera. Eu não aguento mais de miojo. Chega, chega de miojo. Acabou o miojo. Agora eu vou botar a coisa lá para fora pesada. É. Vou me trocar. Vou mostrar para vocês aqui rapidão como que está aqui. Solta, galera. É bastante sol. E olha aí. Está vendo? Olha o Lisa. Deixa eu mostrar para cá que está melhor para poder filmar. Olha o Lisa. Está vendo? 9,50. O máximo 2 para o cliente. Arroz CP, 19,50. Delta, 5 quilos. E o açúcar cristal Delta, 5 quilos. Galera, isso daqui é praticamente quase o máximo do notável. Quase. Faltou só o ovo. Uma coisinha ou outra ali. Assim que teve. O primeiro. Vocês lembraram no começo quando teve aquele suspiro do aumento do óleo? Teve. Aquela respirada, tipo, aumentou o óleo. Não como está agora. A gente já se planejou. Já conseguimos uma compra lá atrás de óleo. É isso. Entendeu? Deve estar chegando para a gente aí no final dessa semana. Nós compramos, galera, aproximadamente 500 reais de óleo na semana passada. Bem antes desse novo aumento. Porque assim, isso aqui é o preço estável varejo que estava na semana passada. Essa semana já foi para 10,50. Só que, como a gente quer reconquistar o movimento, a gente vai usar isso aqui para atrair o pessoal. Lá atrás, lá atrás, nosso óleo era 8,50. Era 8,50. Então você teve que aumentar ele para 9,50, tá? Para vocês não acharem assim, ah, não teve, gente, teve reajuste sim. Teve reajuste sim. Ele era 8,50. Isso. Então aí na semana passada a gente comprou aproximadamente 500 reais de óleo, que deve chegar talvez essa semana ainda ou no começo da semana que vem, tá? E isso nos dá o luxo, nos permite a gente fazer tipo uma... Não é promoção. Isso aqui não é promoção, tá, gente? Mas isso aqui é uma divulgação um pouco mais avante, sendo que o nosso concorrente está mais caro que a gente. Então o que a gente tem de vantagem, a gente divulga e joga lá para fora. Exatamente. Você colocou para lá para fora. Não é promoção. Não é promoção. Tanto que não tem plaquinha vermelha, não tem nada. Tá, sempre por esse número. Não é para colocar isso daqui, né, gente? Porque o pessoal vai chegar e não está em oferta. Não está nada em oferta. Plaquinha branca ali, normal. Exatamente. Mas a gente sabe que está mais vantajoso do que na rua. Exatamente. Na rua que eu falo, no centro, galera, nos principais, nos grandes. A gente está mais vantajoso que nos grandes. E a gente quer divulgar isso para o máximo de clientes. E aí, divulgamos o açúcar, divulgamos o... O arroz. O arroz está ótimo, tá? O arroz está excelente o nosso preço. Mas em questão de sujeito. Comparado com os concorrentes, o nosso preço está excelente. Então, divulgar o que a gente tem de bom. Divulgar o que a gente tem de bom. Divulgar o que a gente tem de mais notável, que a gente está em vantagem, é um segredo aí que a gente sempre usa, né? Espero que funcione, tá, gente? Vai funcionar, vai funcionar. Vai funcionar. Porque eu fiquei um pouco triste, porque a gente já precisou diminuir. Foi, a gente nem falou. Foi chato o pão, gente. A gente já diminuiu uma quantidade boa. Você está entendendo? Mas, o que acontece? Mas já estamos com outro coelho na cartola também. O que acontece? O que acontece? Fala para o pessoal, o coelho na cartola. Vou falar para vocês, o outro coelho na cartola. O que eu observei, batendo papo com meus clientes e tal, é que quando teve aquele reajuste do pão, o nosso fornecedor, ele aumentou mais ainda do que o outro. Do que os outros, é. Você está entendendo? Então, a gente achou aqui que todos eles iriam aumentar igual. E não. O nosso aumentou um pouquinho mais. E aumentou primeiro também. Aumentou cinco centavos. Aí quebrou. Aumentou cinco centavos a mais. A mais do que os outros, tá. A mais do que os outros. Aí, nesse que teve um aumento, o nosso fornecedor ficou por setenta e cinco. Setenta e cinco. Aí, galera, cinco centavos faz a diferença? Só que, no caso do pão, gente, cinco centavos faz a diferença do pão, só que a gente não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás porque não tem jeito. Não tem volta. E quando perde, é prejuízo. Você está entendendo? Não tem como. A gente não tem como voltar atrás. Então, a gente usou essa tática de jogar isso lá para fora de novo. Então, gente, aí aqui, ó, a gente vai esperar. Porque eu acredito que eu tenho mais um reajuste e vamos esperar para ver. Porque o nosso reajuste veio primeiro. O nosso veio na frente, quebrou nossas pernas. Exatamente. Quebrou mesmo. Aí o pessoal deu uma... Só no matinal o pessoal deu uma... Bom, para quem acompanha o canal aqui já sabe que a gente trocou de padaria três vezes. Eu não vou trocar de padaria mais. Eu vou esperar aí um pouquinho. Para trocar para padaria, como que eu descobri? Aí eu já fiquei sabendo que ele não tinha que ser tal, se não é barato. Peguei para o Tico Fornecedor, porque ele ali trabalha com o Tico Fornecedor nosso. Perguntei o valor. Eu acho que ele não sabia que era eu, porque é outro número. Sabia sim. Ah, então pronto. Aí já lascou. Já lascou tudo. Perguntei o valor. Aí ele falou o valor do pão. E aí passou direitinho se você estava mesmo. Mas o que eu vou fazer, gente? Não tem jeito. Hoje eu não posso fazer mais nada. O que a gente fez, na verdade, foi reduzir para evitar prejuízo e manter. E aí botaram para fora o preço das nossas coisas, que eu sei que são produtos bem mais baratos do que os concorrentes, entendeu? Sim. E é isso. Trabalho, né, gente? Vou mostrar para turma aqui, gente. Ó, leite. Nós estamos em falta. Tem muita coisa, gente, acabando aqui. Acabou também esse... Esse aqui é o suco de uva concentrado. Acabou de acabar. E, gente, a gente também... É, aqui, ó. Vai chegar. Esse aqui a gente já comprou e vai chegar. Já, já vai chegar. Porque isso aqui é biscoito creme crack. Gente, a gente também ficou meio assim com as compras. A gente deu o pé atrás nas compras, porque tudo subiu. Tudo ficou complicado. Mas... Não dá. Já começamos a... Hoje a gente fez uns 3, 4 compras. Isso. E vai chegar em breve para poder encher a loja de novo. A loja não pode ficar vazia. Não pode. Não pode ficar aqui, ó. Desse jeito aqui. Porque aqui realmente a gente não conseguiu nenhum fornecedor de leite. A gente vai continuar buscando e continuar procurando. Exatamente. Mas... Mas aqui a gente tem muito itenzinho que tem só dois. Tipo o pinho. É. Tipo o pinho. Que a gente já comprou, né, galera? A gente já comprou, já pediu. Daqui a pouco tá chegando. Aí o que acontece? Parece que as coisas... Quando acaba esses 3, 4 itens, tá vendo? Quando acaba que só tem 2. A gente também já comprou também o ketchup. Só tem 2. Então vai chegar em breve aí. Entendeu? O pacote como de 4. Então é isso aí. Já fizemos o pedido. Só esperar aguardar. E é a tática da semana, né, gente? Sobreviver. É isso aí, gente. Ó. Como tá em crise. E assim, os produtos estão subindo. Vai subir ainda mais. O que a gente tem que fazer, galera? Não deixar a peteca cair. Não. Porque, assim, infelizmente, todo mundo precisa continuar comprando as coisas de alimentação. Olha, um feijão, um macarrão. A gente tá comprando algumas coisas antecipadas pra tentar manter o preço ao máximo possível. Por exemplo, aqui o macarrão. Nós compramos 3 pacotes com 20 macarrões. Então vai vir 60 macarrões desses pra gente manter esse preço aqui. Porque daqui a pouco não vai ser viável manter isso daqui mais. Até porque o macarrão já foi um dos produtos que a gente tava vendo no jornal ontem. Que vai subir, tá, gente? Com biscoitos e óleo. É um dos produtos que vai subir. O macarrão vai subir. Então a gente já comprou uns 3 partes. Compramos 3 pacotes com 20. Dá 60 macarrões desses. Já pra manter o preço. Porque os nossos clientes aqui gostam bastante, consomam bastante. E a gente tá evitando ao máximo, ao extremo, passar aumento. A gente tá fazendo o todo possível pra não passar aumento. Vendeu bem, ó. Isso aqui, né? Isso aqui vende muito, galera. Ó. Um só. Esse é muito top. Tem mais um aqui que a gente faz nesse. E ter pegado dois, tá vendo? É isso aí. Então, gente, é isso. Tá, o aprendizado que ficou com esses aumentos aí é... Vamos tentar pegar esse limão e fazer uma limonada, tá? Vamos fazer uma limonada. Vamos sair por cima disso. O que der pra comprar antes, compre antes. Certo, amor? Compre antes pra você tentar manter o teu preço. Porque isso vai te fazer diferente do concorrente. Se eu tivesse sido inteligente, eu tinha esperado um dia. Pra saber. E isso aí, gente, ó. Na questão... Eu tô aqui chorando até agora, gente. Na questão aqui dos aumentos, igual aqui, a gente acompanhou a padaria e a gente se deu mal. Então, assim, cuidado, tá? Às vezes vale a pena você tirar cinco centavos e ficar melhor, né? Do que você repassar. Porque depois que aumenta, baixar é meio complicado, certo? É, não. Eu não vou... Não dá. Nesse caso aqui, gente, eu não vou recuar. Eu diminuí a quantidade. E é isso aí. É isso aí. Entendeu? É isso, gente. Bola pra frente. Segurar nossos clientes. Segurar nossas vendas. Segurar nossos preços. E... Tamo junto. Chegou um pedidinho aqui da Ambev também, ó. Chegou aqui o pedidinho da Ambev, tá, gente? Peguei só suquita uva. Porque a suquita uva tá saindo mais, tá? Então eu peguei três fadinhos aqui da suquita uva. Uma brama pra poder ter brama, que brama nunca é demais. Sempre eu gosto de ter umas duas caixas de brama ali sobrando. Duas, três sobrando. Porque do nada vai com tudo. E um isotônico aqui, Gatorade de maracujá. Tá bom? Suquita laranja nós temos bastante e de suquita foi só um mês. Suquita laranja tem bastante. E assim, refrigerante da Ambev que tá compensando vender hoje é só a suquita mesmo, tá? Não está compensando o Guaraná Antártica. Nada tá compensando na Ambev de refrigerante. Só a suquita mesmo. Aqui no nosso caso. Se eu tivesse uma geladeira expositora, aí compensaria pegar os de lata e tal. Mas como a gente não tem, a gente dá preferência total pra Coca-Cola que tá lá, tá expondo, tá vendendo. Certo, galera? Então, galera, é isso aí. Comprei também bastante Guaraná Antártica em outro fornecedor que tava com preço melhor que a Ambev. Então daqui a pouco vai chegar a Guaraná Antártica de um outro lugar. E nós compramos semana passada e eles cancelaram nossa compra. Cancelaram nossa compra. Eu acho que não tinha mais no stock. Provavelmente. Então é isso. Gente, boas vendas pra vocês. Boas vendas pra nós. Vamos continuar trabalhando firme e forte. E é isso. Pra cima. Pra cima. Tamo junto.